Rap mais completo do mundo, bitch Olha, boy de trabalhos na beck Pra ser sincero, nós vamos trancar mais Produtores da merga, mas não vás Tipo somos fãs, eu virei um fogo eterno Meu nome no espaço, me juntei com Liz E assim puxamos o gueto no mapa Tentando nos fechar, nos crama, talho Nosso brilho intenso, queima tipo raio Filho na caminhada, mano, sonado Eu não sou um rapper de ostentação Desde tudo a carregar o game, nossa vida tem mesmo ação Manos nos imitam, mas não aguentam Estragaram o pulmão, desistimos de tudo Portanto, não tem comparação E já que a vida é um jogo, eu digo que eu Falo em outro nível Rappers não me aguentam, barras tortas Talvez falta ninho A violência supera o corno Eu sou muito rapper, pra ceder aos teus subornos Na tua pro, ninguém assusta Cara feia, já não assusta Medo temos dessa fãs Globalização já não assusta Mas, oiê Tanto a inveja que não atua Porque minha mama tá ora por mim A tua verdade é nua e crua Então nos comemo mesmo assim Baby, diz que tá capacitado Então nos injetamo mesmo a diga Eu vou meter meu gueto no mapa Visito e vão me chamar Gabo, eu vou orgulhar a minha mama Fazer money, comprar uma casa Eu vou abanar essa enrasta Solta o sorriso e pandecer carne Eu vou festejar com a minha muralha Muito money, com esse aí frango O que a gente faz? Não existe preço Me diz quanto custa motivar o gueto Dar a visão que eles precisam Pra poder se ingrar sem medo Aqui, é tudo papo reto Quero ser forte Nas a fortes Para de ser chico esperto Para de ser chico esperto Yeah, é o Jay Badass Bois Tem niga que motivou Tem niga que me matou por dentro, bro Tem niga que falou Jayliss e continua Tua voz tem cifrões Hoje Sou por causa do flow De onde foi Já quer ser bro E tá engraçado, bro Minha melhor vaidade É rima verdade Tá longe de falsidade Só falta rivalidade E agora nem vale ser really Tô vrada só que é teu finale A baby que tô com febo é dela Noutra vanda com o ná com tu drede No gato tenho o meu respeito As brechas tá aqui no meu peito Minha doma tá aqui no meu peito Cada vez eu sinto que tá aqui mais perto Niga que respeita eu amo Niga que me pilha eu amo Niga que tá aqui eu amo É meu quieto no mapa Yeah, yeah Boy Cadete J. Lizzy Erick Strong De mecanico De noite Tchau, tchau J. Lizzy Tchau, tchau Música Tchau, tchau